Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lead Tech. Bom, hoje eu vou fazer uma atualização do vídeo que foi o mais assistido do canal, surpreendentemente, eu não achava que isso ia acontecer. Eu fiz há dois anos atrás e foi o Top 5 Headset Gamer até R$100. Naquela ocasião, pessoal, não tínhamos headsets bons nessa faixa de preço, tá? Nem mesmo na construção externa. Hoje em dia, não mudou muita coisa em relação a áudio. Realmente, os headsets são bem genéricos, a maioria das vezes tem ali o grave muito alto, eles aumentam a potência do áudio pra poder você ter aquela percepção de pô, o áudio tá muito alto, esse headset aqui é realmente muito bom e tal. Mas, grande maioria, galera, eles colocam o grave alto, isso acaba atrapalhando outras frequências. Porém, em relação à construção, principalmente do arco, que era uma coisa que acontecia muito, né? O arco quebrado, o headset, as empresas estão dando um pouquinho mais de atenção a isso, né? A gente já vai ver aí nessa lista de hoje que são headsets até bons na construção. Agora, se você quer um áudio bacana, é fortemente recomendado importar um Superlux HD 681, que é um fone de ouvido já muito conhecido de vocês, eu já recomendei em outras ocasiões. Ele é um fone de ouvido que tem um palco sonoro muito bom, um áudio um pouco mais flat, mais equilibrado, né? Não tem esse grave exacerbado. E ele tá abaixo dos R$100. Frequentemente, ele tá ali em promoção na Gearbest, que é a loja parceira aqui do canal. O link deles vai tá aí na descrição, pra quem quiser importar. Ele é um fone de ouvido realmente muito bom, só que ele não tem o microfone. Então, a recomendação é comprar o microfonezinho de lapela, enrolar aqui no fio, deixar no cantinho. Já vai ser melhor do que qualquer um desses headsets que eu colocar nesse vídeo de hoje. Então, fica aí a minha recomendação, galera. Quem quiser áudio, realmente vale a pena pegar o HD 681. Mas, pra quem assim mesmo quer um headset gamer, vamos aí pros modelos que eu separei. Então, rapaziada, começando aqui com a lista. O primeiro, que eu acho que é considerável aí nessa faixa de preço de até R$100, é o headset da Philips SHM1900. Esse é um fone de ouvido bem simples, pra ser sincero. A marca nem coloca aqui, né, que ele é um headset gamer, mas também não interessa muito, galera. Afinal, tem muitos headsets que se dizem gamer, que na verdade são bem simples, bem genéricos. Só tem uma luzinha ou uma cor ali por cima, mas não tem qualidade. Esse aqui, pelo menos, tem uma qualidadezinha básica. O único problema dele é em relação à construção. Ele é todo de plástico, então pode ser que não dure muito tempo, né? Eu já testei um dele, o primo meu tinha esse headset, mas ele acabou ficando ruim, estragando. Principalmente ali nas pads, ele descasca bastante. Tem algumas especificações aqui no site da Philips. Ele tem o driver de 40mm, é o tamanho da caixa acústica dele, né? Então, assim, ele é de um tamanho mediano, só que a gente já pode considerar esse headset como over-ear, né? Que é o que cobre toda a orelha. Um dos outros problemas dele é em relação ao conforto. Ele tem um pouquinho de clamp, que é a força de atuação ali na sua orelha, né? Então, ele força um pouquinho, pode ser um incômodo pra quem fica muito tempo no PC. Mas, é um headset aí que tá abaixo dos 100 reais. Você vira e mexe e encontra ele em promoção aí por 60 reais, 65 reais. Então, ele é o primeiro aqui da nossa lista. O segundo da lista, pessoal, na verdade ele entrou aqui mais porque ele tem os 7.1 canais, né? Eu sei que os 7.1 canais acabam atrapalhando em áudio. Mas, como a gente tá falando ali de um headset até 100 reais, eu achei esse daqui interessante. O nome dele é o Mesh Poseidon 7.1. Ele tá custando 80 reais, só que eu só encontrei ele em uma loja apenas. E não tem site, né? Não tem site da loja, da marca aqui Mesh Gear. É, pelo menos eu não achei. Ele tem o microfone, o microfone dele é daqueles que ficam embutidos na concha do headset. Então, não é muito alto, né? É bem capaz dele também ter bastante ruído. Esse aqui é um fone de ouvido pra entretenimento. Não recomendo muito ele pra quem vai jogar FPS. Porque ele com certeza vai ter ali o grave muito alto. Esse sistema de 7.1, na verdade, é uma virtualização por reverb. Afinal de contas, não dá pra fazer multicanais em um headset, né? Só tem ali dois alto-falantes. Não tem como fazer um sistema de 7.1. Porém, tem alguns pontos positivos aqui desse headset, na minha opinião. O primeiro é que ele é um headset que aparenta ser bem confortável. Ele é bem no estilo do Talos, que eu já testei aqui no canal. O driver dele é de 50mm. Ele tem um ledzinho ali pra chamar a atenção um pouquinho, né? O arco é em alumínio. E parece que é um headset bem confortável, né? Ele tem até uma construção semelhante a um HD 681. E também esse headset aqui, ele provavelmente é uma remarcação chinesa. No terceiro lugar desse top 5, eu coloquei o Redragon Glaucus. É um headset que eu já pude testar. Até hoje ele tá funcionando, tá, galera? Eu vendi ele pro meu cunhado, então ele tá usando lá de boa. Não tem o que reclamar. A construção dele é excelente. Eu fiz o review aqui no canal. Vou deixar nos cards pra quem quiser assistir. O driver dele é de 40mm. É um headset de entrada da marca. O bom dele é que o arco é todo em plástico maleável. Então dá pra você ir em vergado que não vai quebrar tão fácil assim. Então a construção dele é o ponto mais forte. E por isso ele tá aqui na terceira posição. O áudio dele é até bem simples. Não tem muita diferença desses outros headsets mais de entrada. É um áudio que é bem voltado pro grave, mas tem um imaging bacana. E se você não for uma pessoa audiófila e que experimentou outros fones de ouvido com maior qualidade, é bem capaz que você nem sinta diferença pra outros headsets até mais caros que ele. O bom do Redragon Glaucus é que você encontra abaixo dos R$70. E o lado negativo é o microfone sem dúvida, que é bem pequenininho e baixo. Eu recomendei até no meu review aumentar um pouco ali nas configurações de microfone do sistema operacional. No segundo lugar eu coloquei esse headset aqui da marca Edifier. Eu coloquei ele galera, porque eu já testei alguns produtos da marca, da Edifier. E todos eles são muito bons, são normalmente uns produtos que tem um bom custo-benefício. A Edifier é uma empresa de áudio, especificadamente de áudio. Então ela só produz aqui produtos voltados pra isso. Então eu acredito que esse headset da lista seja o que tem a melhor qualidade de áudio. O único problema é a sua construção, né? Que aparenta ser bem simples e ali no arco o material é todo de plástico. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não quebrar. O preço que eu encontrei dele foi de R$95. E vamos aí ao primeiro da lista. A primeira colocação do meu top 5 vai ficar aqui com o Sharkoon Skiller SG-H1. Esse que é um headset que me chamou bastante atenção, porque ele tava abaixo dos R$100. Agora ele deu uma aumentada de preço, galera. Mas quando tem promoção ele fica abaixo de R$100. Eu resolvi colocar ele aqui na lista por conta da sua construção. Queria até se alguém aí por um acaso no canal, tem certeza que tem alguém que tenha esse headset. Deixa aí nos comentários a experiência com ele, de áudio, principalmente. Porque eu até pedi esse headset aqui pra Sharkoon, mas eles mandaram o Sharkoon B1 no lugar. Outro detalhe também muito interessante pra um headset nessa faixa de preço é que vem com pads de veludo na caixa. Então se caso você quiser trocar, aqui inclusive tem até escrito aqui, vem com almofadas de veludo, de pano ou de couro sintético. O legal da de pano é que não soa tanto como a de courino e também, na minha opinião, é um pouquinho mais confortável. Então eu creio que esse daqui seja também o headset mais confortável da lista. Outro diferencial dele é a construção. A construção dele é perfeita ali, o arco é de metal, aparentemente, metal ou um plástico. Ele também tem um cabo bem longo, como vocês podem perceber aqui. O microfone é destacável. Se você quiser levar ele pra algum lugar, dá pra fazer isso, né? Você tira ali o microfone e usa, apesar de, sei lá, ser meio feio, né? Porque vai ser um fone de ouvido muito grande. Mas mesmo assim, numa viagem, algo desse tipo, você consegue ali destacar o microfone dele. Ele tem também um driver de 40mm, é um fone de ouvido bem leve, 253g, sem o cabo. E é isso aí, galera. Primeira posição fica aqui com o Skiller SG-H1. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gostou. Não esquece de deixar o like aqui embaixo. Minhas redes sociais também vão estar passando aí na tela. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através de alguma delas. Tem o grupo do Facebook também, aí na descrição, o grupo do canal. Se, por acaso, eu esqueci de algum produto, algum headset, deixa nos comentários. Também, se você tiver algum desses que eu comentei aqui, é interessante você deixar a experiência, como é que foi o uso desse headset, porque pode tirar a dúvida de outra pessoa. No mais, é isso. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho